Você pode abrir sua boca agora, diga para o Senhor que você está aberto, que você veio aqui, que você tem desejo Pai, nós não queremos simplesmente estar diante da mesa avaliando o alimento, tem pão para nós nessa manhã Tem alimento para nós nessa manhã, tem uma porção para nós nessa manhã, nós nos abrimos Obrigado pela tua vida, obrigado pelo teu poder, pela tua palavra, ela nos alimenta Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós reconhecemos que quando comemos o Senhor somos alimentados Nós vemos tantas coisas, temos tantas informações, mas reconhecemos o Senhor é o nosso alimento É o Senhor que nos nutre, é o Senhor que nos supre, é a tua palavra, a tua palavra é vida Vamos lá gente, se isso é verdade para você, diga isso para Ele agora Tua palavra é vida para o nosso interior, tua palavra é refrigério para a nossa alma A tua palavra é que nos traz satisfação, a tua palavra nos traz alegria, a tua palavra é a verdade Ela é a verdade, nós cremos que a tua palavra é a verdade E ela vai nos transformar nessa manhã, porque nós não somos daqueles que dependem de uma palavra passada É muito bom tudo que já comemos do Senhor, mas nessa manhã tem um maná fresco para nós Nessa manhã tem um alimento para nos alimentar para essa estação, para esse tempo e para esse momento Por isso nós nos abrimos para aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus Quantos creem nisso, diga amém Glória a Deus Hoje eu vou finalizar a série estações E é tão legal ver, a gente quer que isso aconteça cada vez mais Como é gostoso ver a igreja mergulhando, entendendo o que Deus está falando E a gente mergulhando juntos sobre o mesmo tema E mergulhando nisso, eu quero te encorajar como pastor Quero me comprometer mais com isso, possivelmente quando a gente fizer a inauguração da igreja Toda a série eu te disponibilizo em um ebook Para que você possa ler, para que você mergulhe de fato naquilo que nós estamos compartilhando E para que você deixe Deus falar e tocar essas áreas E para que você saia desses momentos de série, tendo dado um novo passo nessa área Esse é o desejo E nós começamos falando sobre estações E o que nos levou a meditar sobre essa série foi o fato de perceber Deus começou a falar no meu coração Daniel, como muitas vezes vocês ficam em descompasso com a estação que você está vivendo E é horrível estar em descompasso com a estação que você está vivendo É horrível estar com a roupa inadequada com a estação que nós estamos Eu te disse, esse negócio do clima-tempo para mim é uma verdade Eu gosto de ver Não sei se você sabe, mas quarta-feira começa a fazer frio A máxima de quarta-feira é 14 graus A mínima é 12 Pelo menos no meu aplicativo E vai começar a fazer frio Já estou preparando as roupinhas de frio lá em casa Já falei para o Bruno, vamos começar a separar as roupas de frio Porque quarta-feira e aí acho que vai um pouquinho, uns poucos dias de frio Mas é tão ruim a gente estar em descompasso com a estação que nós estamos É tão fora a gente querer dar respostas fora da estação Mas também é perceber que nós não temos a capacidade de definir as estações Você sabe, mesmo que você diga, não, quarta-feira não vai fazer frio, vai fazer calor Não vai mudar muita coisa E aí se você está despreparado para esse tempo e para essa estação Você vai ficar desconfortável com o momento E por que a maioria das pessoas tem uma vida desconfortável? Por que a maioria das pessoas tem uma vida Onde elas não conseguem encontrar satisfação em tempo nenhum O cara está ganhando dinheiro e está triste Está com pouco dinheiro e está triste Está cercado de amigos e está triste Está sozinho e está triste Está tudo, o tempo inteiro, por quê? Porque esse descompasso com a estação sempre vai nos levar a estar desconfortável Mas quando nós entendemos a estação A gente tem tranquilidade para passar pelo momento A gente entende quais as respostas que a gente precisa dar A gente amadurece nas estações E eu quero finalizar esse tempo Compartilhando algo com você Que Deus começou a falar sobre o meu coração Como é que você sai de cada estação? Como você sai de cada momento? Porque é imprescindível que a gente aprenda a responder Dentro das estações Porque a estação que você está Não é a última estação da sua vida E não será E a próxima também não é a última Você vai viver novas estações Quantos crêem nisso? Diga amém Eu declaro isso Se vivos estivermos Nós vamos viver novas estações E Deus começou a ministrar o meu coração Daniel, como é que você sai de cada estação? Porque aprender a sair de cada estação Porque também as estações Não é sobre querer se livrar delas Não é aquele ambiente que assim Nossa, acaba logo, acaba logo, acaba logo Tem gente que fica tão desesperada para acabar a estação Que aí o problema se torna maior Sabe, um tempo atrás Deus começou a falar ao nosso coração Sobre aprender a discernir Porque as vezes a gente chama de milagre O que Deus chama de processo Milagre é coisa instantânea Tem coisa na nossa vida que é milagre Tem coisa na nossa vida que Deus vai fazer Num piscar de olhos Tem coisa na nossa vida que Deus resolve E as vezes a gente está clamando por milagre Naquilo que Deus está chamando de processo E milagres são diferentes processos Tem coisas na sua vida que Deus vai operar milagre Você vem e num culto resolveu Você faz uma oração Resolveu Acontece uma coisa Resolveu Mas nem tudo vai ser milagre Tem coisa na sua vida que são processos E estações são processos Porque nem tudo é evento Tem coisa que são processos Nem tudo é um evento que Aconteceu, mudou Não, tem coisas que são processos Que vão acontecendo Que vão se desenvolvendo E quando a gente fala sobre esses processos É entender que não existe outra forma De sair das estações Ou saímos aprovados Ou saímos reprovados Eu estou num período agora A Bruna não parou de estudar até hoje Gosta de estudar Então fez faculdade Depois fez pós Agora está fazendo A Bruna sempre Quando ela volta Eu estou sentindo a mesma sensação De quando eu fazia a prova Porque ela volta Eu quero ver a nota Eu quero ver o que ela errou Eu quero brigar com a professora Porque eu quero revisar a nota Outro dia disse Não, aqui ela não errou Mandei na agenda Revisa essa nota Ela já tinha passado Era 0.2 Mas ela não errou Então que fique claro E fica eu e a Bruna disputando agora Porque a Bruna prepara ela Para algumas provas E eu para outras E você sabe Aí a gente fica disputando Quando chega Atirou 10 Foi eu que estudei com ela Então a gente fica nessa Mas não tem outro jeito De sair da prova Ou você é aprovado Ou você é reprovado Não existe uma outra hipótese Quando nós estamos falando Das estações E aí o ponto hoje Que eu quero trazer para você É maduro ou machucado Como você tem saído Das estações que você tem vivido Como você tem saído Dos momentos E mais do que isso Como você vai sair Porque Deus estava confrontando Meu coração Não só das estações Que eu vivi Mas das estações Que ainda viverei Como que eu vou sair delas Maduro Maturidade Não se adquire Por osmose Maturidade Não se adquire Gente é bom A gente vai jejuar Mas maturidade Não se adquire com o jejum Maturidade se adquire Com a consequência Do que o jejum produz Maturidade É legal Porque aqui nós temos Vários casados Maturidade Não se adquire em eventos Se adquire em processos Ninguém ficou maduro No dia que você casou Eu celebro vários casamentos Tive meu casamento Eu não adquiri maturidade No dia com a Adênia Você quer aceitar a Bruna? Quero Bruna você quer aceitar a Adênia? Quero Nós já saímos de lá preparados Não Maturidade é um processo É um processo Que se desenvolve E quando nós falamos Sobre as estações Tem coisa que parece horrível Aos olhos naturais Mas está construindo Algo poderoso Dentro da gente Tem coisa que parece Ótima Olhando naturalmente Mas não está produzindo Vida no nosso interior Por isso é mais Do que o que se vê Lá em 2 Coríntios Se você quiser abrir a sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 4 No verso 16 ao verso 18 Olha o que Paulo diz Ele fala E aqui tem um subtítulo Na minha Bíblia Que é o que não se vê É eterno Por quê? Porque dentro dos ciclos de Deus Das estações de Deus A gente precisa ter um olho Que vai além do que se vê Ele diz Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior Se esteja consumindo O interior contudo Se renova de dia em dia Porque a nossa leve Momentânea tribulação Produz para nós Cada vez mais Abundantemente Um peso De glória Aí olha o que ele diz No verso 18 Não atentando Nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem São temporais Enquanto as que não se veem São eternas Você sabe Tem estações Eu sei que A gente acha que só cresce Com milagres Mas não é assim Tem estações Que o que você vê Parece que não está construindo nada É isso que Paulo está dizendo Ele está dizendo Mas tem algo dentro de você Que está sendo construído Por isso não diz respeito só Quando eu falo aqui De maduro ou machucado Existe estação ruim Que te amadurece Existe situação boa Que te machuca Tem gente que sai Pior de estação boa Tem gente que sai Tem gente que quanto melhor Parece que está o ambiente externo Pior fica o coração Mas Paulo está dizendo Você precisa ter um olhar Sobre cada estação Que é mais profundo Do que o que se vê E quando a gente fala Desse contexto De milagre É que As estações Não são milagres Por que? Porque milagre É Deus te livrar Do problema Se Moisés não tivesse Que passar pelo mar Isso seria um milagre Deus livraria o problema E por mais que Deus Fez um milagre Lá no meio do mar Mas Quando nós falamos De passar por estações Processos É Deus te livrando No problema Nem tudo Deus Vai te livrar Do problema Tem coisa que Deus Vai te livrar No problema Sadraque, Mesaque, Abednego Ninguém quer passar Por fornalha Deus te livrar Da fornalha Nem precisa ir para a fornalha É milagre Mas Deus aparecer Na fornalha É uma música Que ficou famosa agora Que diz Havia um outro Na fornalha Andando junto a mim Olha que maravilhoso Quando Deus te livra Da fornalha É milagre Mas quando Deus te livra Na fornalha É um processo É amadurecimento E o ponto é Que o milagre É Deus quem faz Mas o processo Sou eu que respondo Quando nós falamos De estações É porque quando nós falamos De milagres Milagres é Deus fazendo Mas processo Eu que respondo No milagre Deus vem e faz Mas no processo Eu que respondo O milagre é visível Mas o processo É invisível E a gente gosta Do que se vê E Paulo está dizendo Não se atenta Para o que se vê Tem ciclos Na nossa vida Que ninguém está vendo Mas é os ciclos Que a gente mais Está crescendo Ninguém está enxergando Ninguém está percebendo A olho nu Não dá para ver Milagre é legal Porque você fala Gente, olha aqui Estava desse jeito Acabou de mudar Deus acabou de fazer Glória a Deus Mas tem coisa Que dura um ano E aí é Deus mudando você Tem coisa que dura dois É Deus mudando você Tem coisa que vai durar A vida inteira Paulo fala sobre Um espinho na carne Que ninguém sabe Ao certo que é Mas ele estava falando Eu descobri Que não era milagre Era processo Deus disse Não vai mudar Paulo Porque isso aí Vai mudar seu coração Tem coisa que Deus Não muda para mudar você E quando nós olhamos Esse cenário Às vezes a gente quer Chamar de milagre O que Deus chama De processo Mas como a gente Sai de cada estação O seu coração Hoje É um resultado De como você Saiu das estações Passadas Eu No meu casamento Eu casado Vou ser um resultado De como eu saí Da estação de solteiro Como eu saí Da casa dos meus pais Vai definir muita coisa Como eu entro Na próxima estação Eu mergulhando Uma nova etapa Na minha vida Sou um resultado O meu coração É um resultado Das respostas Que eu dei Nas últimas estações E como eu respondo As estações De hoje Vai definir O meu coração Para amanhã Isso não vale Só para estações Difíceis Mas a minha resposta Em cada estação Eu estava meditando E Deus me levou E Deus me levou A três perguntas Para que a gente Possa Trabalhar O nosso coração Para sair Das estações Não machucado Mas maduro Quanta gente Eu converso Que parou a vida Em algum momento Que parou a história Em algum momento Que se machucou Que se frustrou Que parou Parou lá Parou naquele momento Parou naquela situação Parou naquela circunstância E aí Teu coração Machucado Mas como é poderoso Quando a gente Sai maduro De cada estação E a primeira pergunta é O que você vê? Jesus Ou as circunstâncias É interessante gente Porque A Bíblia vai falar Que os discípulos Pedro, Tiago e João Vão ter uma experiência Com Jesus No monte da transfiguração Que experiência incrível Eu acho que é uma das experiências Bíblicas Do novo testamento Mais incrível Pensa comigo Pedro, Tiago e João Os caras eram conhecedores Da Torá Eram judeus Caras apaixonados De os dois principais profetas Moisés e Elias Esses caras não viram a morte É uma incógnita Sobre a vida desses caras Eles sobem no monte Para orar com Jesus Daqui a pouquinho aparece E eu te falo Como foi o coração de Pedro É o nosso Jesus era o filho do carpinteiro Jesus Pedro vai ter essa revelação Dele como Cristo Mas Jesus se tornou Algo familiar para Pedro Aparece Moisés e Elias E fala Cara O que é isso? Gente, sabe aquela experiência Você fala O que é isso? Moisés e Elias Aparece uma nuvem de glória E tem tanta coisa poderosa Sobre lição Sobre essa passagem Mas qual é a fala deles? Pedro fala Senhor, deixa eu armar Três tendas aqui Vamos ficar aqui Vamos orar nessa experiência Isso aqui está bom demais Isso aqui está incrível Tem nuvem de glória Está tudo tão incrível Você sabe Às vezes a gente tem problema Até com as melhores estações Da nossa vida Tem gente que acha Que a vida é só estação incrível E está a nuvem de glória E eles estão dizendo Pedro está dizendo É aqui que a gente quer ficar É aqui que eu me sinto muito bem E não há outro lugar melhor Deixa eu ficar nesse lugar Ele está falando É aqui Jesus Mas Jesus está olhando para ele E dizendo Pedro Essa estação aqui vai acabar Porque a estação em cima do monte Pedro Vai te preparar Para viver embaixo do monte Porque essa estação sobrenatural Está te preparando Você sabe que o problema De muitos de nós É porque você queria ter morado Na estação mais incrível Da sua vida Tem gente aqui Que teve estações espirituais Da sua vida Que foi nuvem de glória Que foi fumaça Que foi Moisés e Elias Mas uma voz vem do céu E fala Olha para o filho Você sabe porque Se a gente ficar preso Só nas estações mais incríveis Tem gente que tem problema Porque se a estação mais incrível Rouba seu coração Você vai ter também problema Com as estações de dificuldade Sabe o que Deus estava dizendo? Olha para Jesus Porque tanto em cima do monte Lá embaixo Moisés e Elias não vão estar Mas você vai continuar ouvindo o filho Amanhã Moisés e Elias Não vão aparecer Mas você vai continuar ouvindo o filho Por isso a sua Você tem que se libertar De que aí pastor Eu fiz parte de tal igreja Eu fui em tal conferência Eu vivi cada momento Eu tinha um líder espiritual assim Aí você quer fazer tenda lá E Deus fala Não Não faz tenda em lugar nenhum Continua olhando para Jesus Porque a experiência em cima do monte É para te preparar Para a sua próxima estação E qual que é o nosso problema? É que quando desce do monte A gente fica frustrado Eles falam Não, mas era lá naquele lugar Aquele era o lugar mais incrível Da minha vida cristã Foi o lugar que eu mais frutifiquei Que eu mais vi Que mais milagres eu vi E Deus está falando Sim Mas nem sempre é sobre nuvem de glória Em cima do monte Você precisa entender Que às vezes você vai ter que descer do monte E que a experiência em cima do monte Não foi para te tornar machucado Tem gente que desce do monte machucado Dizendo para Deus Deus, mas olha a estação que eu vivi E Deus está dizendo Não Desce do monte mais maduro Entendendo que você viu algo Que vai te alimentar Para continuar caminhando Que vai te alimentar Para você continuar se movendo Será que não tem ninguém aqui Que já se machucou Por causa da estação Olha que loucura Até a estação mais incrível da sua vida Pode te machucar Quando a gente tem que recomeçar Nas estações A gente tem que entender Que o monte Ele não é o nosso lugar De permanência Nesse aspecto espiritual Cristo é o nosso lugar De permanência Toda vez que eu tive que mudar De estação Eu vou te dizer Eu tive que me libertar Das experiências de cima do monte Porque pode ser Que você não esteja em cima do monte Mas uma coisa Eu te afirmo Cristo continua presente E Moisés e Elias somem É espiritual a experiência A nuvem de glória some Os melhores dias somem Mas ele diz Olha Uma coisa não vai sumir Continua ouvindo o filho Porque a voz dele Vai te conduzir em todo o tempo Aí a primeira pergunta De Deus para mim é O que você vê? Você vê Jesus Ou você vê as circunstâncias Você vai sair frustrado Todas as vezes Que o que você Buscar na sua história É ver algo Que não seja Jesus Olha o que a Bíblia diz Em Hebreus 12 Versos 2 e 3 Nossa Essa noite Eu estava meditando em Hebreus Como meu coração Estava aquecido Enquanto eu lia Gente Eu vou ler para você A palavra de Deus Eu quero que você abra Os seus ouvidos espirituais De ouvir a palavra de Deus Porque ela é viva Como ela é poderosa Olha o que Hebreus 12 2 diz Conservemos os nossos olhos Fixos em quem? Na circunstância? No momento? Não Conservemos os nossos olhos Fixos em Jesus Porque é por meio dele Que a nossa fé começa Mas não só começa E é ele Quem Aperfeiçoa Ele não deixou Que a cruz Fizesse com que ele Desistisse Pelo contrário Por causa da alegria Que lhe foi prometida Ele não se importou Com a humilhação De morrer na cruz E agora está sentado Ao lado direito Do trono de Deus Pensem no sofrimento dele Como suportou Com paciência O ódio dos pecadores Assim vocês Não desanimem Nem desistam O escritor de Hebreus Está dizendo Se você não quer parar Nas estações Mantenha os seus olhos Fixos em quem? Jesus Se você não quer parar Eu vou te falar Você vai correr o risco Se os seus olhos Estiverem nas estações Simplesmente Na estação boa Você vai se iludibriar tanto Na estação ruim Você vai se frustrar tanto Mas ele está dizendo Mantenha os olhos fixos Em Jesus Que aí você se torna imutável Muda as estações Mas seu coração Está inabalável Mas ele dá o exemplo Fala Jesus Ele foi aperfeiçoado Porque os olhos dele Estavam fixos em algo Olhar para as circunstâncias Te fará sempre Estar decepcionado Quem olha para as circunstâncias Você vai se frustrar Com você Você vai se frustrar Com as circunstâncias Gente Eu te falo Todas as vezes Que eu olho para as circunstâncias Eu comparo o amor de Deus Comigo Com o amor de Deus Com as pessoas Porque eu comparo As circunstâncias Que eu estou vivendo Com as circunstâncias Que outra pessoa está vivendo E isso me faz Fazer um comparativo Sobre o amor de Deus Mas todas as vezes Que eu olho para Jesus Quem se alegra Só no tempo bom Corre o risco De olhar para si mesmo E não ver Jesus Você sabe Na vida cristã Quem se enche No tempo bom E se esvazia No tempo ruim Ou vice-versa Ainda não percebeu O convite da vida cristã É uma vida inabalável É não tirar os olhos De um lugar Mas toda vez Que a gente olha Para outro lugar Que não é Jesus A gente se frustra Olha o que o salmista diz No Salmo 34 Verso 5 Os que olham para ele Estão radiantes Diga assim Radiantes Os que olham para ele Estão radiantes Aqui ele não está falando Que você precisa de nenhuma outra coisa Para estar radiante Gente eu sei Você vai ser mais gostoso Você está radiante Os que olham para ele Estão radiantes O seu rosto Jamais Mostrará Decepção Sabe Você quer se livrar De sair frustrado Das situações Dos ciclos Das estações Olha para Jesus Os que olham para ele Jamais experimentam decepção Muda a estação Mas você não se decepciona Quem vê Jesus Sempre amadurece Quem olha para a circunstância Sempre se machuca Até a circunstância Mais incrível Não é lugar para você olhar Nós olhamos para Jesus Sabe você tem visto Jesus? Você tem enxergado Jesus? Mas aí vem uma segunda pergunta Como que você lida com as frustrações? Não existe fórmulas para não se decepcionar Primeiro o que você está enxergando é Jesus? Mas segundo Como que você lida com as frustrações? Não existe fórmulas para não se decepcionar Mas existe um caminho para todas as vezes que nos decepcionamos Vou te falar Decepções fazem parte das estações Inclusive decepções as vezes são meio de Deus As vezes Deus permite que nos frustremos Olha em Hebreus capítulo 5 No verso 7 Olha que verso lindo Durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas Em alta voz e com lágrimas Aquele que podia salvar da morte Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão A Bíblia fala que Jesus ofereceu orações e súplicas Com lágrimas em voz alta Eu estava no meu escritório essa noite Eu comecei a oferecer orações e súplicas em voz alta Tem que ter um poder espiritual nisso aqui E ele está oferecendo orações e súplicas para quê? Pedindo que Deus o livrasse da morte Olha que a Bíblia continua dizendo Embora sendo filho Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu O que a Bíblia está dizendo? É que não tem como ser livre do sofrimento Mas o sofrimento pode fazer com que você se amadureça Sofrimento pode fazer de você Alguém frustrado, alguém ferido Alguém distante, alguém quebrado No aspecto ruim Pode fazer de você Alguém difícil de lidar E sempre com uma boa justificativa Eu sofri Mas a Bíblia está dizendo Não tem ninguém aqui Que sofreu mais do que Jesus Concorda comigo? Porque não existe nenhuma vítima em todo o universo Jesus foi a única vítima No universo Porque tudo que tem de ruim na nossa vida A gente merecia ainda Jesus não Ele é a única vítima Que existiu Mas a Bíblia está dizendo Ele não se ofendeu com o sofrimento Ele não ficou Rancoroso com o sofrimento Ele não se armou com o sofrimento Ele não ficou amargurado Ele não ficou machucado A Bíblia diz Ele aprendeu A obedecer por meio daquilo que sofreu E uma vez aperfeiçoado Ele foi aperfeiçoado Pelas estações que passou Qual que foi o vale que você passou Tem que te tornar mais aperfeiçoado As marcas dos nossos vales Tem que ser o aperfeiçoamento do nosso coração As marcas dos problemas que passamos Precisa ficar uma marca em nós De gente que foi transformada Por meio dos vales que passaram Não que se frustraram Não que se machucaram Gente, porque toda vez que nós Nos machucamos Nós machucamos a outros Não tem jeito É uma fórmula Alguém que se frustrou na vida Uma mãe frustrada Machuca os filhos Um pai machucado Machuca a família Um pastor machucado Machuca o rebanho Um marido machucado Machuca a esposa Uma esposa machucada Machuca o marido Mas a Bíblia está dizendo Jesus não se machucou Ele foi aperfeiçoado E tornou-se a fonte da eterna salvação Para todos que lhes obedecem Sabe, nós não desejamos fardos Mas precisamos aprender a tirar proveito dos fardos Nós não desejamos estações ruins Mas precisamos aprender a tirar proveito delas A Bíblia está dizendo Ele foi aperfeiçoado O que os seus sofrimentos têm feito com você? O que as últimas estações fizeram com o seu coração? Sabe, eu fui tão confrontado por Deus esta noite Porque Ele orou para que Ele fosse livre da morte em alta voz E Deus o livrou de uma forma que Não era convencional Eu acredito Que todo o processo de ressurreição Jesus sabia Porque Ele confiava no perfeito amor de Deus Mas tem a parte humana Você sabe o que Deus vai fazer Mas tem a parte humana de falar E se não for? E se não acontecer? E se não tiver? Ele foi aperfeiçoado em fé Mas o coração dEle é aperfeiçoado Sabe, não desejemos os problemas Mas que os problemas aperfeiçoem o nosso coração Não desejemos a glória Quem não é aperfeiçoado no problema É estragado na glória Quem não consegue entender Deus no meio do vale No meio da glória Acha que tem a ver com Ele Quem não vê Deus no vale Também não vê Deus na bonança Existe um lugar E Deus estava falando isso ao meu coração Deus me falou Eu meditando sobre Jesus Meu Deus do céu É a nossa referência É o próprio Deus A gente nunca vai conseguir entender A complexidade de Deus se fazer homem E vem aqui passar por circunstâncias como essa E não se ofende com ninguém Aí Deus falou para mim Dênio, tem um lugar Que só homens quebrados podem entrar E foi por isso que Deus mudou a minha palavra Para essa manhã Porque aqui tem gente quebrada Tem um lugar Que só quem tentou E se frustrou Pode chegar Jetsêmani Significa Prensa do azeite A cruz é o clímax Da vida de Jesus Mas o Jetsêmani É o lugar mais baixo Que um homem pode ter chegado É o quebrantamento Completo de Deus Jetsêmani É Jesus olhando e dizendo Eu não consigo Não tem como É o Jesus Homem dizendo Pai se possível Eu for Afasta de mim Esse cálice Porque eu não tenho capacidade Sabe Essa pandemia Para mim Foi o ambiente O maior quebrantamento Da minha história E Deus começou a falar No meu coração Tem um lugar Que só gente quebrada Pode acessar Tem um lugar Que só quem desceu Esse lugar Mais profundo Pode entrar No clímax Da sua história Você não pode entrar inteiro Porque Deus não trabalha Com gente inteira É interessante Que gente inteira Quando você está inteiro Você não precisa de Deus Quando você está quebrado Alguma coisa Precisa te completar Jetsêmani É o ambiente Que Deus quebra Jesus Porque ia sair Alguma coisa dali A cruz não acontece Sendo o Jetsêmani A exaltação É depois do quebrantamento A exaltação É depois do ambiente Que Deus te quebra O lugar da sua história Que Deus tem Para colocar você Você não consegue Chegar inteiro Eu estava meditando Sobre Pedro Jesus encontra ele Em João capítulo 1 Mas no João capítulo 21 Que você fala Agora o cara está pronto E é assim na nossa história Quantas vezes você fala Agora eu estou pronto Para o que Deus quer para mim O cara vai caminhar com Jesus Em João 21 É aí que ele é quebrantado Em João 20 Ele nega Jesus Em João 21 Ele vai pescar O cara fala Desistir Esse negócio de ministério Não é para mim Desistir Esse negócio de gente Não é para mim Eu já estou em outra Jesus vai aparecer Na praia de Pedro Para dizer Pedro Você está quebrado Pedro você está frustrado Não está Pedro a circunstância Quebrou você Não quebrou Jesus vai dizer Pedro mas Apacenta as minhas ovelhas Porque eu não precisava De você inteiro Eu preciso de você quebrado A Bíblia diz Que ele suplica Um choro E Deus fala Agora eu posso fazer algo Na sua história Enquanto você acha Que já não tem mais jeito Enquanto você olha E você fala Não pastor Se fosse há três anos Se fosse há cinco anos atrás Ali estava o cenário perfeito Não Mas você ainda estava inteiro A Bíblia vai dizer Que Jesus vai descer Para o Getseman Porque Deus vai pensar Que tinha algo Para sair Que não sairia Com Jesus inteiro E Jesus vai descer No lugar É naquele lugar Que a gente fala Deus agora já não dá mais O Senhor chegou atrasado Na minha história Se fosse um pouquinho antes O Senhor podia ter feito Alguma coisa Mas nesse momento Da minha história aqui Deus já foi Aí Deus fala Não restou nada Não Deus Só tem um caco aqui Deus fala Agora dá para fazer então Porque agora eu posso Completar Sabe João capítulo 21 É o entendimento Jesus mostrando para Pedro Pedro Começa a olhar circunstância De uma forma diferente A hora que você desistir De fazer Eu posso fazer A hora que você desistir De tentar Eu posso fazer Posso ser vulnerável Com você Nessa pandemia Teve tanta coisa Que eu falei Deus Eu achava gente Eu estava no meu sétimo ano Meu planejamento Era tirar um tempo sabático Jamais era plantar igreja Que eu sabia Que o trabalho Seria muito maior Eu queria Era um tempo de descanso Mas eu estava orando Com a Bruna A Bruna falou Não, você está querendo fugir Eu falei É isso aí mesmo O Jet Semen É o nosso lugar de fuga E é no lugar de fuga De quem diz Deus Conta com o outro Porque comigo não dá Chama outra pessoa Várias vezes no meu tempo De pandemia Eu falei Deus, chama outra pessoa Para fazer o que eu faço Faz com outra pessoa Não comigo Eu já não tenho O que o Senhor precisa E Deus fala Agora eu posso fazer Porque é nesse lugar Que pode sair alguma coisa Eu sei que a gente acha Que Deus quer performance Deus quer coração E para encontrar o coração Às vezes ele tem que fazer O quebrantamento Do homem exterior Daniel, não é por causa de você Não é pelo que você sabe Não é pelo que você pode Não é pela sua capacidade Está bom, Deus Então está bom Então está Esse aqui é o lugar Esse é o ambiente Essa é a atmosfera No clímax da sua história Você não vai poder entrar inteiro Gente Que o seu Às vezes o seu casamento Vai acabar Para você descobrir Deus tem que tirar Alguma coisa de mim Porque eu acho Que eu podia fazer Mas não posso Às vezes alguma coisa Na sua vida vai acabar Para você olhar e falar Meu Deus do céu Jesus não chegaria inteiro Na cruz Jacó não podia chegar inteiro Para virar Israel Deus tinha que tocar a coxa Ele tinha que chegar Num ambiente de esgotamento Do homem exterior Ele tinha que chegar Num ambiente de quebrantamento Completo Deus, nada deu certo Eu fugi, fugi, fugi Mas eu estou voltando hoje Isso aqui é Val de Jaboque Eu estou voltando Eu me frustrei Até agora Tudo produziu ferida Dentro de mim Mas agora Deus Me amadurece com isso aqui Davi não ia chegar inteiro Deus quebranta ele Ele passa por um processo De anos De perseguição Aí ele chega Deus fala Agora é o rei que eu quero Porque agora não tem a ver Com a sua força Com a sua capacidade Com o que você pode fazer Tiago estava falando aqui Os nossos filhos vão cantar Eu estou falando Deus, eu não consigo fazer Meus filhos cantarem O mundo está louco As ideologias são fortes Eu estou acompanhando Um monte de pais De adolescente A geração mais difícil Para isso Deus me dá graça Que não seja só uma religião Mas que a tua vida Possa invadir a minha casa Que a tua vida Eu não consigo sustentar Minha mulher Gente, tanta gente Eu conheço que perdeu O casamento do dia para a noite Um dos cunhos Virou a cabeça do dia para a noite E a gente acha ainda Que a gente pode fazer alguma coisa Não, minha fortaleza É minha família Não, minha fortaleza Não é minha família Minha fortaleza Não é meus filhos Minha fortaleza Não é meu dinheiro Minha fortaleza Não é igreja Minha fortaleza Não é meu ministério A minha fortaleza É o Senhor O Senhor é o motivo De todas as coisas O Senhor é a rocha inabalável O Senhor é o centro de tudo Sabe, quando a gente para De se basear nas circunstâncias A gente entende Que nesse ambiente de quebrantamento A gente passa a desacreditar De tudo que não seja Jesus A gente descobre que nada merece A nossa confiança Mas Ele é dono de tudo E quando tudo está firmado nele Sabe o que as circunstâncias fizeram Com o seu coração O que as circunstâncias ainda farão Com o seu coração Nem tudo vai dar certo Nem tudo vai ser do jeito Que a gente planejou Nem tudo vai acontecer Na rota que você programou Mas quando a gente está Com os nossos olhos fixos em Jesus A circunstância Quando a circunstância A gente acha que nos quebrou O diabo está olhando Jesus No Getsemane dizendo Tá aí Agora não vai dar mais nada Deus está dizendo Esse é o ponto Esse é o lugar Com essa circunstância Agora Ele não vai Não vai dar certo Agora Ele se ofende Agora Ele se fere É Jó O diabo dizendo Agora não tem jeito Agora esse cara Ele vai blasfemar E a esposa dá até esse conselho Jó faz o seguinte Blasfeme esse seu Deus E morre cara Na circunstância Estava gerando um Jó Diferente Deus estava extraindo Alguma coisa Do coração dele Mas você sabe Não tem meio termo Ou a circunstância Te endureceu Te tornou alguém duro Insensível Distante Frio Mas hoje Deus te trouxe aqui Para te dizer Me dá O seu coração quebrado Que eu posso tirar algo dele Me dá o que aconteceu com você Que eu posso tirar algo Me dá algo que aconteceu Com a sua história Que eu posso tirar algo Da sua história Sabe por que? Senão a gente vive um ciclo De ferida Atrás de ferida Mas Deus nos convida A me dar Mais uma terceira pergunta A primeira O que você vê? A segunda Como você lida Com as frustrações? A terceira O que você faz Com as pessoas Que fizeram parte Do seu processo? Gente machucada Sempre é vítima De muita gente Que passou pela história Mas quem é maduro Não foi vítima De ninguém Não tem vítima É interessante Porque lá em Mateus 26 49 A Bíblia diz que Vão buscar Jesus Então aproximando-se Rapidamente Jesus disse Ele Judas Eu te saúdo Oh mestre E lhe dê um beijo No mesmo instante Aí a Bíblia de Jesus Contudo lhe perguntou Amigo Que vieste? E a Bíblia diz que No mesmo instante Os homens avançaram E o prenderam O que você faz Com as pessoas Que passaram na sua história? Jesus chamou Judas De amigo Não por hipocrisia Porque ele sabia Que tem gente Que no desconforto Vai nos empurrar Para o nosso destino Tem gente Que mesmo No ambiente desconfortável E aí você começa A entender Que você não é vítima De ninguém Na sua história Você começa A ser grato Por Deus Pelas pessoas Que passaram Pela sua história Pastor Mas meu pai Você não sabe O que ele fez comigo Mas se você olhar Para o outro lado Da sua história Ele é canal Ele é canal de Deus Na sua vida Porque se ele não Tivesse existido Você não tinha nascido Mas ele me abandonou Tá bom Mas você vai ser Alguém machucado A vida inteira Ou você vai ser Alguém maduro Olhando e dizendo Eu consigo entender Jesus é o nosso símbolo Ele podia ser machucado Com Judas A vida toda O que eu vou fazer Com um ex-marido Que me traiu Talvez se não fosse ele Você não teria Seus filhos Você não teria Sua família Fez parte da sua história Te levou Para o seu propósito Em algum lugar O que eu vou fazer Com o líder espiritual Pastor Que me usou Talvez se não fosse ele Muita coisa Que você conhece de Deus Você não teria conhecido A grande questão é Pessoas resolvidas Não tem débitos Pelo caminho Elas liberam a dívida Jesus contou uma parábola Dizendo Olha Um homem devia muito A um senhor E ele foi liberado Da dívida Mas ele tinha alguém Que devia muito pouco Para ele Saindo da frente Do seu perdoador Que ele devia tanto Ele foi cobrar Quem lhe devia Espera aí Não Jesus disse Não, não é esse o caminho Você foi muito perdoado Você não pode cobrar A dívida de ninguém Você não tem esse direito Ninguém pode dever Para você Você precisa estar resolvido Gente que passou Na sua história Você precisa liberar Todo mundo Sabe gente Eu sei que falando Parece simples Né Nessa pandemia Eu sofri a maior decepção Para mim Na minha história Com uma pessoa Foi a maior decepção Que eu já tinha passado E eu fiquei E eu fiquei uns três meses Mas muito Amargurado Com aquela situação Muito frustrado Com muita raiva Não queria fazer nada De mal Mas Meu coração estava Sabe Tão angustiado Que foi Por que eu fui confiar Por que eu fui fazer Por que aquilo Por que aquilo E é interessante Porque quando você está Ferido Você começa a ferir Todo mundo está do seu lado Que não tem nada a ver Com aquilo Tem gente do meu lado Para me ajudar Gente Um relacionamento Nunca vai dar certo Um casamento Se você não liberar Seu pai Se você não liberar Seu pai Seu marido Vai pagar a dívida Que não é dele Se você não liberar Seu antigo líder espiritual O pastor de hoje Vai pagar a dívida Do que o antigo líder Fez com você E não tem nada a ver Com a história E eu fiquei uns três meses Foi para mim O algo da minha história Mais marcante Mas aí Deus começou A falar comigo O que você vai fazer Você vai parar nisso Você vai ser um cara Machucado Você vai ser um cara Que parou nesse momento Não Deus Eu quero liberar Eu quero crescer Eu não quero parar Minha história aqui Eu não tenho como mudar Essa pessoa que passou Pela minha história Por isso que Deus está falando Amigo Você nem sabe Mas você faz parte Do meu destino Hoje eu sou feliz Depois que eu consegui Liberar algumas pessoas Da minha vida Fico feliz Uau Aí eu fico Mexendo meus botões Hoje Se essas pessoas Não tivessem passado Pela minha vida Não estavam onde estou Então glória a Deus Por elas Com o coração resolvido Não glória a Deus Não glória a Deus Pelo que me fizeram Mas glória a Deus Por elas Porque todas as coisas Estavam contribuindo Para aquilo que Deus Ia fazer Na minha história No cronograma da sua história Tem gente que vai te empurrar Confortavelmente Para o seu destino Tem gente que vai te empurrar Com muito desgosto Para o seu destino Mas o fato é Deus nunca perde Ele sempre está usando Pessoas para a nossa história Ele sempre está usando E aí sabe o que eu descobri Bill Johnson fala uma coisa Ele fala Nunca ande com medo de Judas Porque se você tiver muito medo de Judas Você vai acabar se poupando dos João Entende? Quem anda com medo da vida No mesmo grupo que tinha Judas Tinha João Se a gente tem tanto medo de Judas Que a gente não se relaciona Não se abre para mais ninguém A gente vai perder as pessoas Mais incríveis da vida Porque ainda vão te frustrar Eu cria muito que Judas Era um só Se Jesus teve Judas Ele já teve Se ele já teve doença Ele já teve Mas não é assim Na vida prática Vai passar a gente Pela nossa história Não ser o seu Judas Alguém fala Judas não foi importante Foi Ele levou Jesus para o lugar Que Jesus devia estar Tem gente que vai desconfortavelmente Te empurrar para o lugar Que Deus quer que você esteja Sabe? Que você olhe para essas pessoas Olhe para trás E seu coração seja resolvido Tem gente que nunca mais Vai voltar para a sua história Mas tem que sair do seu coração Deus tem falado Deixa sair do seu coração Gente que já saiu das suas mãos Tem gente que já saiu da sua lista De contato Já saiu do seu meio Já saiu do seu vínculo Mas ainda está preso No seu coração Libera Libera Tem um coração resolvido Diante de Deus Judas É o cara que você pode Sentar com Jesus lá no céu Jesus e Judas Ele vai falar com naturalidade Que o coração dele está resolvido Sabe? Quem você não fala Com o coração resolvido Na sua história? De quem quando você fala O seu coração trata? Por pior que tenha sido Gente, eu sei Eu não quero aqui Diminuir a sua dor não E nem esse o propósito Eu sei que tem gente Que passou por tanta história aqui Por traições tão severas Por coisas tão injustas Mas eu te digo Você só tem um caminho É ser aprovado E não sair machucado Talvez você fale Pastor Eu me sinto tão quebrado Eu me vi tanto nessa palavra Enquanto Deus ministrava Ela primeiro a mim Deus, sou um quebrado E aí a gente acha Que ser quebrado é o fim Ser quebrado é o começo A gente acha que a vida com Deus Tem a ver com estar inteiro Forte Inabalável Deus olha pra gente Você vai pegar a Bíblia Deus só pegou quebrado Pelo caminho Deus só pegou gente Que aparentemente Já não tinha mais Nada pra dar Nada pra fazer Eu sei que tem gente É interessante Porque Davi vai reunir Um grupo Ele reúne um grupo De homens E a Bíblia vai chamar ali De caverna de adulão Era só gente frustrada Era quebrada Era só gente Que estava Num pico de esgotamento E a Bíblia diz Que os enclausurados Os que deviam Estava todo mundo ali Deus fala pra Davi Eu vou usar esse time aí Davi O exército mais Marcante da história É fruto de um monte de gente Que não tinha mais nada pra dar Talvez você está igual eu Quando eu entrei nessa temporada Você sente que você não tem mais nada pra dar Te dizer Esse não é o fim É o começo Talvez você fale Pastor Eu estou quebrado A história me quebrou Meus dias me quebraram Circunstâncias me quebraram Pessoas me quebraram Talvez você está igual o Pedro Pastor Eu mesmo me quebrei Eu olho as vezes pra mim Pra minha história Eu mesmo fui por caminhos Que eu me quebrei Mas Jesus está aqui nessa manhã Pra dizer pra você É da prensa que sai o azeite É do seu Getsemane Que vem a sua exaltação É de quando você acha Que já não tem mais E aí que eu faço E a temporada mais incrível Da sua vida Nasce quando você Já não tem mais nada pra dar Deus já não tem mais nada pra dar Pedro você não tem nada pra dar Deus já não tem mais nada Pedro você me ama Jesus você não está vendo Eu estou na minha temporada mais quebrada Eu acabei de te negar Está tudo quebrado Eu estou envergonhado Como é que eu vou liderar esses caras Eu desviei na frente deles Como que você vai me pôr Pra liderar agora E Jesus está dizendo Pedro pra você entender E eles também entenderem João que é muito mais capaz Que você que estava aos pés da cruz Vai ser seu liderado Pedro Pra que ele entenda Que o ministério Pra que a vida com Deus Não se faz com homens inteiros É com gente quebrada E João vai lembrar a vida inteira Que você é um quebrado Que você foi um cara que me negou Vai ficar nos anais da história Vai ficar registrado Esses dias eu disse E na dínamo Se qualquer pastor Tiver problema moral Vai chegar em público Vai ser disciplinado em público Por quê? Porque se nós somos um exemplo De piedade De paixão De amor A nossa geração também Precisa de exemplos De gente quebrada Que diz Olha Eu errei Eu falei Eu Mas Deus ainda pode trabalhar Com gente quebrada Porque a Bíblia Alguns me dizem Pastor Mas Eu quebrado Não a Bíblia Todo mundo que se quebrou Tá aqui Davi podia ter falado Gente a hora que escrever Arranca aí A história de Urias Eu pediria pra tirar Não vai deixar Vai deixar Betseba entra Na genealogia de Jesus Era mulher de outro cara E a Bíblia vai chamar ela De mulher de Urias Pra dizer Olha Mesmo uma mulher quebrada Porque Deus encontrou um coração Em algum momento Essa mulher deve ter virado um caco Depois que ela viu Que tudo aconteceu Ela deve ter virado nada E Deus disse Agora que você virou nada Eu tenho uma surpresinha pra você Mulher não entra na genealogia Mas você vai entrar na genealogia Diz Esse é o fruto de alguém quebrado Que se coloca no lugar certo Esse é o fruto de alguém quebrado Que diz Hoje acaba A minha temporada De ser machucado Hoje acaba A minha temporada De decepção Hoje acaba A minha temporada De olhar pra minha família E ficar carregando A mesma história A vida inteira Hoje acaba Essa temporada Eu quero abrir uma estação Aonde eu estou vendo A mão de Deus Se movendo em todas as coisas Eu quero abrir uma estação Aonde eu libero As pessoas que fizeram Parte da minha história E daqui pra frente Eu quero uma estação Aonde as pessoas Estão liberadas Do meu lado Porque quando você descobre Que você não é Acabou Você entrou no melhor Dos mundos Sabe, eu sentia Que muita gente Deus te colocou Num jet seman Nesses dias Jet seman É aquele ambiente Todo bagunçado Você não consegue entender Muita coisa Que tem traidor No meio Mas que Deus Está te dizendo Deixa sair o quebrantamento Deixa fluir o óleo Deixa algo ser gerado Ana, eu sinto que é uma temporada De você voltar a confiar Nas pessoas Eu sinto que Deus Está fazendo algo No seu coração Nessa temporada Sabe, para te usar Como um canal de cura Eu sinto Deus Tocando na sua personalidade Teve coisas na sua personalidade Que se fecharam Por histórias Que você viveu Mas eu sinto Deus Restaurando o seu coração Eu vejo como se Ele Estivesse dando Um coração novo Que você nunca teve Não é simplesmente Um coração lá Do primeiro momento Mas é um coração novo Que você nunca teve Sabe, eu sinto que As últimas temporadas Foi uma temporada De tanto quebrantamento No seu coração De tanto esvaziamento De esgotamento De você mesmo Mas eu sinto Deus dizendo Que Ele está abrindo A melhor temporada Da história da sua vida Eu sinto que Vai raiar um sol Sobre você Sabe, Deus vai Eu vejo Deus te dando graça Para liberar pessoas Da sua história Sabe, eu sinto Deus dizendo Para você Não carregue mais Libera Libera Porque fizeram parte Da sua história Para aquilo que Ele queria fazer Para aquilo que Ele queria produzir Eu vejo que Às vezes é como se Você até ferisse Pessoas sem querer Porque Por causa do estado Do seu coração Mas eu sinto Deus dizendo A você que Ele está Reconstruindo todas as coisas Eu sinto Ele tirando todo o temor Sabe Eu vejo você Como se você fosse De frente para o mar Se recorresse É como É como se até então Você pisasse na orla da praia Mas como quem tem muito medo Mas eu sinto Deus te dando a graça Para poder caminhar Para águas mais profundas E isso diz Sobre uma liberdade Da sua própria história Do seu coração Sabe, eu sinto Deus está quebrando cadeias Para que você se sinta livre Livre Para que você não carregue Juntos da sua história Para que você não carregue nada Para que você se sinta livre Eu sinto que é uma temporada Onde Deus está Te deixando livre Eu quero aproveitar isso Sobre você Eu escolhi Em cada temporada Deus vai ter meu coração Em cada ambiente Eu quero dar o meu coração Para o inteiro Eu quero que flua de mim Em cada tempo Na bonança Eu quero que Ele encontre O meu coração Quando eu tiver muito Eu não quero estar distante Quando Ele me der tudo Eu não quero estar longe Mas também na falta Eu quero que Ele saiba Ele é o Senhor De todas as coisas Eu não quero ofender O meu coração Ao ponto de me distanciar De quem Ele é Mas que cada temporada Seja proveitosa Sabe Eu não sei Quando você chega aqui Mas eu sei que você pode Sair daqui diferente Nessa manhã Eu sei que nessa manhã Você pode enxergar O que você nunca viu Jesus está ali Ele fala Pai Está só o carro E Deus fala Não, mas eu vou te dar graça E aí a Bíblia Hebreus Vai dizer Ele consegue enxergar E pela alegria proposta Ele se move Você não pode parar A alegria proposta É maior do que o Getsemane A alegria proposta É maior do que aquilo Que você vê A alegria proposta É maior do que aquilo Que está acontecendo No seu coração A alegria proposta É maior do que quem te ofendeu A alegria proposta É maior do que quem te frustrou A alegria proposta É algo maior Do que tudo que você já viveu Aí você precisa deixar Esse óleo fluir Você precisa deixar Essa unção correr Tem uma unção Que vem do lugar De quebrantamento Você precisa deixar Esse vinho A Bíblia está dizendo Ele clamou em alta voz Com choro Lágrima Ele gritou O que o seu quebrantamento faz Às vezes o meu quebrantamento Me fecha Mas eu disse Deus eu quero Seguir o padrão de Jesus No momento de quebrantamento Que eu estiver sendo esmagado Eu quero olhar para o Senhor E reconhecer Tem algo que vai fluir de mim Que não fluir em outra temporada Sabe Deus está te chamando A olhar para as temporadas De maneira diferente A gente está fechando Essa série hoje Deus está te convidando A entrar numa nova temporada Numa nova estação Mas com o coração inteiro Deus está te convidando A deixar para trás O coração ferido E se revestir agora De um coração resolvido De um coração que olhou para ele Que está resolvido nele E que diz Senhor eu reconheço O Senhor pode fazer algo Com a minha história Se o Senhor pode fazer algo Com a minha história está aqui O que sobrou está aqui Ei Se você está aqui nessa manhã Porque o que sobrou está aqui Talvez você fale Pastor Eu vim de outras temporadas Mas eu quero te falar Se sobrou alguma coisa Deus está dizendo Pedro eu vou fazer algo Com aquilo que sobrou O que não sobrou Não interessa Eu vou fazer algo Com aquilo que sobrou Da sua história Eu vou fazer algo Com aquilo que sobrou Do seu coração Ah se você pode Se Deus te trouxe No lugar certo Eu queria que você Fechasse seus olhos agora Coloque seu coração Diante dele agora Oh Jesus O teu amor me refaz O teu amor me refaz Jesus Quebra tudo e faz-te cor 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 Faz de novo e faz-te cor Faz de novo Faz de novo O teu amor me refaz O teu amor me refaz Doce Espírito É Jesus Quebra tudo e faz-te cor 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 Você pode sair daqui diferente Vá de novo Vamos lá, resolva diante dEle Foi assim que Jesus resolveu Com gritos e choro Diante daquele que poderia Diante daquele que mostraria um destino Diante daquele que pode trazer propósito Vamos lá, essa é uma manhã de consertar sua história Essa é uma manhã de consertar sua história Essa é uma manhã de você não carregar Você não precisa sair daqui machucado mais Você não precisa sair daqui Você não precisa de mais um cabinete Você não precisa de mais um atendimento Talvez você não precise de mais nada Tudo que você precisa nessa manhã é estar diante dEle Para dizer Jesus, eu estou aqui e eu reconheço Que o Senhor pode fazer tudo novo de novo Que o Senhor pode fazer tudo novo de novo O Senhor pode pegar o resto e fazer E quebra a glória do Teu nome E faz doce Espírito Quebra tudo e faz de novo Vamos lá, libere essa história Se libere, talvez você se culpa É momento agora de você se liberar diante de Deus É momento de talvez você se perdoar É momento talvez você perdoar alguém Vamos lá, se libere Talvez você ache que poderia ter sido diferente Mas Deus usa cá, cumpre a glória Deus usa o resto, cumpre a glória Faz outra vez Faz de novo o teu amor Jesus, o teu amor Vai mais profundo Quebra tudo e faz Quebra tudo e faz de novo 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 E faz de novo e faz de novo Quebra tudo e faz de novo Deixa ele refazendo você, enquanto você declara Deixa ele refazendo, deixa ele recopor, deixa ele descolando O meu amor me faz Deixa ele pegar os cargos da sua criação Deixa ele pegar os cargos da sua história Deixa ele pegar os cargos Quebra tudo e faz de novo, de novo Sabe, se você sente Se você sente que essa manhã é pra você Se você sente que você precisa de resolver algo das temporadas passadas Se você sente que você está no lugar do seu Getsemane Que talvez você fale, Deus não tinha como suportar Mas você sente que ele te trouxe aqui essa manhã pra te refazer Pra construir algo novo Pra te colocar numa temporada nova Sabe gente, eu não sei se você crê no poder da palavra, mas eu creio Enquanto eu estou preparando o seu irmão, eu creio Que ela é viva e eficaz, que ela é poderosa Que ela penetra o mais profundo do nosso coração Que ela pode reconstruir, refazer Que ela pode fazer tudo de novo Talvez você tenha os cargos da sua criação até hoje Os cargos da sua orfandade Os cargos do seu abandono Talvez você tenha os cargos da sua frustração ministerial Talvez você tenha os cargos da frustração da sua história Talvez você tenha os cargos da frustração de um relacionamento Talvez você tenha os cargos da sua própria frustração Talvez você tenha os cargos de não conseguir se perdoar Talvez você tenha os cargos de não conseguir perdoar alguém Ei, Deus está te chamando nessa manhã e dizendo pra você Deixa eu colocar a mão na sua ferida Deixa eu restaurar o seu coração Deixa eu fazer de novo Da mesma jeito que ele falou, Pedro Deixa eu fazer de novo, deixa eu fazer de novo Deixa eu fazer de novo no seu coração Deixa eu fazer porque eu quero usar o seu coração Da mesma forma que ele falou pra Jesus Eu vou te levar pra um lugar mais alto É por isso que você está no lugar mais baixo Mas eu vou usar o seu coração Eu vou usar o seu suor Eu vou usar as gotas de sangue Eu vou usar o seu quebrantamento pra algo incrível da sua história Sabe, se você sente que essa manhã Deus está te convidando a liberar algo do seu coração Queria que você ficasse em pé no seu lugar Se você sente que essa manhã É sobre algo que Deus quer falar ao seu coração Queria que você fique em pé no seu lugar Oh, Jesus Aumenta a tua presença nesse lugar Todos aumenta a tua presença nesse lugar Oh, Jesus Oh, Jesus Pega o que és Oh, Jesus Um toque da tua mão Um toque da tua mão nos traz um novo sentido Um toque da tua mão nos tira do passado Vai nos tira de lá 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 Vai nos tira do nosso futuro Que as marcas do passado se transformem em cicatrizes Pra tua glória Nós não queremos mais Que as marcas do passado se transformem em cicatrizes Vamos lá Se você pode ergar suas mãos Se você crer que essa manhã é pra você Se você pode abra sua boca agora Diga pra ele Diga pra ele Agora, Senhor, eu libero Eu libero pensando Hoje eu tô dando um reset na minha história Hoje eu tô dando um reset na minha vida Hoje eu te peço tudo novo de novo Se isso é verdade Eu te peço Vai tudo novo de novo Libera Eu ouro agora a pedido ao Senhor Eu sinto pessoas sendo curadas de ansiedade e depressão aqui agora Eu prometi sobre você Seja curado agora pelo poder do Espírito Santo Eu quero declarar agora crises de ansiedade Crises de pânico Com instações mal resolvidas Eu libero agora o poder do Espírito Santo Eu declaro sobre o seu coração agora Seja livre Seja livre de pessoas Libera em pessoas agora Eu te libero Em nome de Jesus Para uma nova exceção da sua história Eu te libero É uma exceção incrível do seu Jesus Aqui da sua história É uma exceção incrível do seu coração agora Eu te libero É uma exceção incrível do seu coração agora Ah, Jesus Quebra tudo e faz de novo E faz de novo Por um instante Para uma nova temporada Eu sinto alguns aqui Que dizem, não pastor Ainda levaria um tempo Ainda eu preciso de alguém Que está dizendo Não, é a partir de agora Você está livre Se você crer que você está livre Tem gente sendo liberta da depressão aqui Tem gente sendo liberta aqui Tem gente sendo liberta da ansiedade aqui agora Eu sei que tem gente sendo livre agora Você vai se sentir livre Eu declaro sobre você Seja livre Seja livre Seja livre Você não vai ser escravo da sua história Seja livre da sua própria história Tem gente aqui que não consegue se perdoar Abre a sua boca aí hoje Fala, Deus Eu me perdoo Porque o Senhor me perdoou Eu me perdoo Porque o Senhor me amou Eu me perdoo Porque eu não tenho direito De não me perdoar Quando o Senhor me perdoou Libera alguém Diga, Senhor Eu libero meu pai Eu libero os meus pais Eu libero meus antigos pastores Eu libero pessoas que me expuseram Tem pessoas aqui que foram expostas E você nunca percebeu que era espiritual Diga, Senhor Eu libero Eu libero os lugares que eu servi E que por contrário Senhor, falaram mal de mim Eu libero Eu libero Senhor, só ficou caco Mas essa manhã eu entendo Que o Senhor pode fazer algo Eu entendo que o Senhor pode gerar algo Diga isso pra ele Vamos lá Eu queria Já deu o nosso horário Mas eu queria dar 5 minutos Você não pode sair ainda pra encerrar esse grupo Você não pode sair daqui Somente com algo que eu falei Entrou nos seus sentidos Entrou pelos seus olhos Pelos seus ouvidos Pelo seu nariz Só tem um lugar pra sair Que é pela sua boca Só tem um lugar pra ir embora Que é pela sua boca agora Libere pela sua boca agora Fala, Senhor Eu virei caco por causa disso Disso, disso Mas eu sei que o Senhor pode fazer algo E eu tô aqui nessa manhã E eu creio no poder da tua palavra Vamos lá Diga isso pra ele Ei É Teu nome é o mais belo, Jesus É pra você que nós olhamos Não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais santo Jesus Jesus E toda a terra estremece E os anjos se curvam E os anjos se curvam Jesus Jesus Não há nome mais doce E não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais santo Não há nome mais santo Não há nome mais doce Não há nome mais doce Não há nome mais doce E os anjos se curvam Tu tens o nome No céu, na terra e debaixo da terra Tu tens o nome sobre todo o nome Tu tens o nome sobre todo o nome É tudo sobre você, Jesus Tu tens o nome sobre todo o nome No céu, na terra e debaixo da terra Tu tens o nome sobre todo o nome Sabe, pra nós encerrarmos O maior canal de alimento do diabo São feridas não resolvidas O lugar onde o diabo mais trabalha É quando tem coisas mal resolvidas no nosso coração A Bíblia nos convida Não deis lugar ao diabo Eu quero encorajar você Semana que vem a gente vai abrir uma nova série E a gente precisa de concluir essa desse jeito Você não nasceu pra ser um frequentador de igreja E não interessa o que te fizeram Mas você também não pode entrar numa próxima temporada frustrada Você também não pode entrar no próximo tempo Com seu coração mal resolvido Eu quero encorajar você Deus está nos curando como igreja Você consegue perceber isso essa manhã? Deus está nos curando de forma coletiva Mas toda cura de Deus Antecede um passo de exaltação de Deus Eu quero dizer pra você Se você está mergulhado conosco nesse tempo É de fato de forma profética É uma profecia pra essa igreja Deus reuniu um monte de gente aqui Deus está curando pessoas ao longo desse tempo Pra o que Ele quer fazer por meio de nós E eu quero encorajar você Gente, eu quero te encorajar Eu não vim pra São Paulo pra ter igreja grande Ou igreja pequena Se eu ficava onde eu estava Eu vim pra cá e a minha oração foi Deus, o Senhor vai conectar as pessoas O Senhor tem que conectar O Senhor vai trazer O Senhor vai fazer Eu fico tão feliz A cada domingo eu vejo gente que eu amo tanto Às vezes chegando aqui Que não foi fruto de convite Foi Deus que convidou Eu quero dizer pra você A gente não pode ficar preso na temporada passada, não Eu quero encorajar você essa semana Nós vamos abrir jejum semana que vem Mas já essa semana Tem um tempo de jejum Libera as pessoas Você precisa liberar Libera as histórias Você precisa de liberar Se libera Porque você só pode ser livre Quando ninguém te deve Quando você não deve pra ninguém